Fala aí galera, beleza? Nós vamos ser aqui com o marrom aí do Pokémon Radical Head. Eu gostei bastante da ideia do jogo, então quis dar uma conferida. Vai ser mais um monotype, porque eu quero ter um monotype de cada aí. Então vai ser de Ground. Substituir o Charmander pelo Santichuru, porque o Santichuru é da hora. Um dos que eu mais gosto de Ground. Então vai ser meu inicial aí. E eu substituir o Charmander pro rival ter o Squirtle, né? Que vai ser um dos mais difíceis de eu enfrentar. Então provavelmente no começo eu não vou ter muito Pokémon pra pegar. Essa run, ela permite tu trocar as tuas natures no centro ali. Eu troquei minha nature pra Adamant. Logo no começo aí tu já ganha experience share, tu já ganha algumas coisas. Então o jogo tem o experience share. Ele não é por level que nem o que eu tô fazendo do The Last Fire Hedge. Antes de tu chegar no Brock, já tem uma luta com o Brandon. E a luta é difícil, cara. Pra mim, principalmente, porque ele tem Pokémon de água. E um de planta. Então os dois ganham de mim. Um bubble aí é o suficiente pra bagunçar o Santichuru. Então eu vou ter que pegar um pouquinho de level aí no começo. Eu voltei curado porque eu não sabia que tinha essa luta, né? Aí eu fui tentando destacar o Rollout ali. Esse Rollout cada vez vai dando mais dano. O Bubble não é uma técnica muito forte. Então, desde que o Rollout acerte, eu não tenho muito problema. Então, Rollout pegando aí, deu uma critada. Não sei se teria precisado desse crítico aí. Porque o Rollout destacado dá muito dano. Acabou dando tudo certo. Eu perdi umas duas vezes pra ele ainda. Ele que dá o experience share, né? Aí tem o Faulkner que tu encontra ele no museu. Na cidade. Eu não sabia que era ele. Porque a Sprite não dava pra ver, mas... Tu não é forçado a luta. Ele pergunta se tu quer lutar. Então tu pode voltar, né? E enfrentar ele quando tu quiser. Eu tava com uma Aranberry. Dei uma curadinha ali. Porque eu não vou usar item em batalha, como eu sempre faço. Mas item que o Pokémon segura é permitido. Então, como é o Faulkner, ele tem só os passarinhos ali. As pedradas no passarinho já... Acaba com ele. Não tem chance. Olha a Sprite dele, mano. Não tinha como saber que era o Faulkner. Então... É sempre assim, cara. As Sprites são meio zoadas na hora ali. Aí a batalha contra o... Brock. Eu não tenho... Nada muito bom pros altos. Tô usando Fury Cutter. Que vai aumentando o dano. Eu quis ver se eu conseguia já no level 13. Pra eu passar no... Level mais baixo possível. Essa run, ela restringe um pouco o teu level. Tu não consegue pegar muito level. Ela começa a diminuir a XP que tu ganha. Então é ruim de farmar. Mas agora eu aprendi Magnitude. Então... Acabou pro Brock. Ele tem um Vulpix. Que eu achei legal. Ele tem um Vulpix. Mas Magnitude aí... Acaba com ele. Esse... Vulpix aí é pra sacanear quem pega... Inicial de planta. Provavelmente. Não vai dar certo. Aí o... Ele tem uma Speed boa. Mas... E defesa. Mas... Não é um Pokémon muito bom. Ele tem uma Speed bem alta pra um Pokémon. Tu não imagina que o Anix vai ser tão rápido. Mas ele é rápido e tem defesa alta. Mas o HP, assim... O dano dele não é... As coisas não. Então aí a batalha contra o Brock foi bem fácil. Apreendi Rock Tomb aí. Que vai ser uma técnica bem boa pra mim. Que eu consigo ganhar... É mais um... Um elemento aí pra poder ganhar de Bug, né? E Voador. Não que ele vai ser um problema pra mim. Mas eu não acerto o Ground, né? Em Voador. Então é bom ter os Rock ali. Aí trocando Minha Natura. Eu capturei uma... Anidorina. Demorei pra conseguir achar um segundo Pokémon. Porque Pokémon de Ground... Tu encontra em caverna, né? Tu encontra em qualquer lugar. Então o jogo tem essas batalhas aí que é... Acho que é do mesmo sistema do Sword and Shield. Que é como se fosse a... Não sei se é a Raid. Mas que tu enfrenta... Os Dynamax aí. Os Gigantamax. Junto com um amigão teu aí. Aí ele tem o Electroweb. Tá dando um... Dando um alto. E eu só fiquei no centro de ataque. Não é... Muito difícil, cara. Mas eu só queria mostrar pra vocês aí como é que funciona. Ele deu o Max Geyser no... No Vivillion. Se ele tivesse dado no meu Santo Churu. Meu Santo Churu teria sumido. Mas aí só pra mostrar mesmo. Porque... Eu não vou usar a Dynamax, eu acho. Nem Mega, nem nada. Quando a minha outra rum... O The Last Fire Head eu não usei. Eu pretendo dificultar ao máximo, né. Normalmente eu só uso o Z-Move. Eu acho legal o Z-Move. Uma coisa só. Mas aí o Rollout começou a dar dano. E depois tu sempre consegue capturar, né. É 100% de chance de... De capturar depois que tu... Derrota ele. Aí tu consegue bastante... Item depois que derrota. Eu sei que eu queria mostrar também. Então aí tem a luta contra o Administrador. O Administrador está online. Contra o Archer. Apesar dele ter Poison, cara. E o meu... Magnitude dá bastante dano nele. Eu consegui perder umas duas vezes pra ele, cara. Principalmente esse Mighty Ana aí. Eu não sei o que possível ele tem. Porque não causou Intimidate quando chegou. Mas ele se buffa. E por... Dando azar aí nesses Magnitudes. Sendo fraco. O S-Fang dele estava me matando na hora, cara. Então eu tive que pegar um pouco de level aí pra chegar nele. Olha isso aí. Já matou meu... No... Send Slash. Eu não estava dando sorte, cara. Estava difícil, não. Olha a força desse Mighty Ana, mano. Que desgraçado. Ele me matou umas 3, 4 vezes antes que eu consegui matar. Fora o Rounder também, cara. Que é que os dois pedem pra lutador. O Double Kick. Era pra dar um dano melhor aí. Mas aí quando eu consegui achar um Geoduch. Porque estava difícil de achar Geodude na caverna. Estava vindo só o Alola, né. E o Alola não é Ground. Eu não consegui usar. Aí quando eu avivei esse Geodudezinho aí. Me ajudou a batalhar contra o Administrador. Senão eu não teria ganho, velho. Aí a batalha contra o Rival. A batalha contra o Rival... Não é difícil. Ele tem a... A Quirilha. Eu podia usar outra coisa ali. Mas o Magnitude é muito forte. Porque quando sai assim pra cima de 6. Já dá um dano bom. É a melhor coisa que eu tenho pra usar. Aí tomou ali um 10. Na cara. Não tem como tancar. Arrebentou o Air Trotto. A Starhawk é o... Esse bicho é forte, cara. Acho que é o do... Passarinho assim, regional. Tipo... Speed, aí... Hot Hot, essas coisas. O Starhawk é o mais forte, cara. Tenho quase certeza. O bicho tem... Intimidate. Tem um... Tem várias passivas boas. Tem um dano bom. Então é perigoso esse bicho aí, na real. Eu... Estacando o Double Team. Só que ele não usou nada, cara. Ficou estacando o Double Team e não atacou. Aí também não adianta. Aí um Magnitude 5. Já deu um dano bom. Então é isso aí pro vídeo de hoje. O próximo vai ser a luta contra a Misty. Que já dá pra... Imaginar que vai ser... Terrível. Pocamão de água aí. Tem mais uma batalha contra... O Brenton. Que tem Pokémon de água também. Então... O Pokémon de água vai ser o Carrasco aí do... Do meu time. Que apesar de Ground ganhar de bastante coisa. Também... Tem umas fraqueza... Tem bastante fraqueza aí, então... Acho que esse desafio vai ser bem interessante. Então... É isso. Falou e até a próxima.